As 10 horas aqui no plenário da Alerj. Hoje nós estamos aqui com a concessionária Rio Mais, onde iremos seguir os mesmos protocolos das duas reuniões anteriores com a Águas do Rio e com a Iguá, onde cada deputado a princípio fará três perguntas e o pessoal da Rio Mais irá responder. Eu quero só... Robson, presidente, vem hoje. Comitê de monitoramento, tá bom. Eu quero justificar aqui os nobres deputados, Léo Vieira, o Fred Pacheco, o Júlio Rocha, o André Correia, o doutor Deodalto, Márcio Canella, Samuel Malafaia e o Renato Machado. Alguns estão chegando e outros, por motivo particular, não vão poder estar presentes nessa reunião, mas temos aqui a deputada Lucinha com a gente e a deputada Carla Machado nos honrando para que possamos juntos dialogar em busca de melhorias em prol da população. Então, eu vou abrir essa reunião fazendo a pergunta ao pessoal da Rio Mais. Aí vocês, entre vocês, vê quem é a melhor pessoa apta a responder as perguntas. Logo em seguida, eu passarei a palavra para a Lucinha fazer as perguntas dela, para a Carla Machado também. E quero registrar aqui com a gente a prefeita da onde? Oi, pessoal, tudo bem? A Carla também, de São João da Barra. Obrigado aí, nos honrando, acompanhando essa nossa reunião. Obrigado pela sua presença, tá, Carla? Então, primeira pergunta. Em relação... Sim, bom dia. A segunda reunião do Conselho dos titulares... Ah, bom dia. Uma das principais reclamações... Isso também, bom dia. ... dos municípios do Bloco 3... Ah, bom dia, bom dia. ...é o retrocesso da prestação de serviços de abastecimento de água potável e desgotamento sanitário. Isto é, o serviço piorou e houve a queda da sua qualidade, como podemos constatar no município de Pinheiral e Vassouras. O que a concessionária Rio Mais Saneamento tem a dizer sobre isso e o que está sendo feito para poder resolver o problema desses municípios? Presidente? Presidente, com a palavra. Bom dia, Neto Jair, bom dia, da senhora Carla, Neto Lucinho e a todos. Nós trouxemos aqui hoje, como foi solicitado, técnicos das diversas áreas, para que nós possamos atender a todos os questionamentos. Houve, na reunião do Conselho dos titulares, algumas colocações pontuais de situações que vivenciamos, principalmente agora, no período mais do carnaval aqui do verão. Nós temos aqui o nosso diretor de operações, o Alexandre Boaretto, temos o assessor especial da presidência também, o João Luiz, que tem todos os detalhes a respeito desses casos específicos de Pinheiral e Vassouras. E eu vou passar para ele, para que ele possa detalhar melhor. Por favor. Deputado, doutora Carla, tudo bem? Deputado Lucinho, com relação a Vassouras, quer dizer, nós tivemos uma série de ocorrências que nos levaram àquela falta d'água que aconteceu logo assim na época do carnaval, foi um pouco depois do carnaval, antes do carnaval, foram coisas assim muito ruins, causados principalmente por queda de energia. A nossa captação fica no Rio Paraíba, em Barão de Vassouras, e lá nós tivemos uma falta de energia que ocasionou a queima de um transformador, que você não consegue achar isso em prateleira, quer dizer, queimou o transformador. Na sequência, nós já tínhamos colocado geradores, um gerador exatamente para resolver esse problema de desabastecimento de energia. Por um azar, o gerador também queimou em função dessa oscilação de energia. Além disso, quer dizer, a situação lá era bem precária, quer dizer, quando nós recebemos o serviço lá, nós tínhamos um problema dos canais de adução do Rio Paraíba para a entrada e da captação e bombeado, são 12, 14 quilômetros, 20 quilômetros, que você leva até Vassouras, estavam completamente assoreados, as comportas estavam sem funcionar, e isso foi o que ocasionou esse problema. Hoje isso está resolvido, quer dizer, hoje nós estamos, continuamos com o gerador operacional, o transformador foi trocado, as bombas foram trocadas, hoje a gente está com uma vazão acima do normal de Vassouras, quer dizer, Vassouras opera com uma vazão ali de 80 litros, 90 litros, nós estamos com 100, 110 litros por segundo de vazão, e esse problema em Vassouras de abastecimento, ele morreu. Morreu em função dos nossos conceitos e arrumar aquilo que estava em situação precária. Hoje já está com comporta, já estamos fazendo a desobstrução de todos os canais, quer dizer, hoje a gente tem uma situação calma em Vassouras, não temos mais nenhum empecilho de fornecimento de água em Vassouras. Pode ter, claro, um problema ou outro, que seja nas partes mais altas, o entupimento de rede, algum problema que possa ocasionar, mas aquela crise que nós tivemos exatamente naquela época, hoje o Vassouras está resolvido. Não temos conhecimento, quer dizer, de reclamação de falta d'água. Eu vou perguntar aqui ao nosso superintendente, tem alguma reclamação lá, Bernardo? Nenhuma, não é? O sistema está regularizado sem problema. Então, com relação a Vassouras é isso. Com relação a Pinheiral, nós temos lá algumas coisas que estão sendo feitas, um sistema também bastante precário. O problema de abastecimento de água em Pinheiral, ele praticamente não existe. Nós tivemos agora, semana passada, um problema com aquelas chuvas, as últimas chuvas que tiveram. O acesso à captação, ele acabou, nós ficamos sem acesso. E problemas constantes também de falta de energia. Quer dizer, é um acende e apaga muito grande. Isso me parece que não é um problema só de lá. Todo o interior está sofrendo muito com abastecimento de energia. Quer dizer, a gente vem sofrendo em Ridas Ostras, por exemplo, porque é a nossa cidade, onde a gente opera. Lá nós temos implantado, para o senhor ter noção, deputado, 2.500 KVA em geradores instalados para suprir a deficiência de energia que a gente tem com a Enel. Quer dizer, isso é um negócio completamente louco. A gente está entrando numa área, numa seara que não é a nossa, o abastecimento de energia, mas para conseguir manter o abastecimento da cidade de Ridas Ostras, hoje nós somos obrigados a ter lá cinco geradores instalados na captação e na ETA, de forma que a gente possa manter. Quer dizer, isso é um custo adicional, é muito grande. Hoje isso custa acima de R$ 100 mil por mês, só para manter esse sistemazinho funcionando. Quer dizer, então, empenhará o par de abastecimento, realmente, nós não tivemos esse evento agora. Estamos reformando um reservatório lá que nunca funcionou, um reservatório de um milhão de litros, que vai resolver de forma definitiva qualquer problema de abastecimento, porque você vai ter uma reserva que nunca teve na cidade de um milhão de litros. Nesse momento, a gente está com a equipe de engenharia fazendo toda a impermeabilização, reformando o reservatório. Para o senhor ter ideia, nós não sabemos aonde a rede passa desse reservatório. Não existe cadastro. Nós estamos fazendo esse levantamento, porque, assim que o reservatório entrar em funcionamento, a gente precisa interligar ele e a cidade. E eu acho que, de forma definitiva, Pinheiral não mais terá problema. Até de falta de energia, porque, se você tiver uma reservação de um milhão de litros para uma cidade do tamanho de Pinheiral, você vai ter tranquilidade para poder abastecer a cidade. Ainda, falando sobre Pinheiral, eu faço aqui um registro, uma pergunta. Inclusive, eu estive lá acompanhando e visitando, estive com o presidente, com o senhor lá em Pinheiral. Como é que se encontra hoje, nesse momento, a situação daquele trabalhador ou trabalhadora que realizou seu sonho de ter a casa própria, vai lá e paga R$ 2.174,00 para a instalação de esgoto e não tem o serviço prestado? Por favor. Eu vou pedir ao nosso presidente, o doutor Leonardo, que responda a essa pergunta, por favor, porque é mais contratual. Bom, com relação à ligação de esgoto, deputado, como a gente até teve a oportunidade de já conversar no momento que a gente se encontrou, nós temos aqui, pelo contrato de concessão, nós somos impedidos de fazer qualquer ligação de esgoto em qualquer rede que não tenha como destino final uma estação de tratamento de esgoto. Então, em Pinheiral, as redes de esgoto não têm tratamento. Então, por isso, nós somos impedidos de fazer essa ligação. Há um impedimento contratual para isso. Com relação ao valor da ligação de esgoto, que ele é o mesmo para todos os municípios do bloco, esse valor também está presente no contrato. É um valor que nós, inclusive, facilitamos o pagamento em até 36 vezes, fazemos desconto, muitas vezes negociando com os clientes para que possa viabilizar essa ligação, mas, com relação ao Pinheiral, essa questão da ligação de esgoto, enquanto não tiver uma solução para o tratamento, enquanto não tiver a estação de tratamento, a gente é impedido, contratualmente, de fazer essa ligação. Presidente, eu entendo toda essa situação, mas quem está pagando preço e alto é o trabalhador ou a trabalhadora que teve seu sonho realizado com muitos sacrifícios, construiu sua casa própria e hoje não pode adentrar para a sua casa. É uma situação que nós precisamos, enquanto poder público, resolver essa questão o mais breve possível, porque não dá para esperar mais. Quando disputaram a licitação, ganharam o edital, sabia de todos os problemas que existiam. E agora a população está pagando o preço. Então, a gente já deu tempo suficiente para poder encontrar uma solução. Eu vou perguntar, inclusive, na fala do nobre amigo ali, o João, o pessoal da Light está aqui, essa queda de energia que ele está alegando sobre a falta de água, em Pinheiral, constante, pico de falta de energia, isso está acontecendo realmente? Pode explicar isso para a gente, fazendo favor? Microfone. Bom, bom dia a todos. Deputados, a gente, nessa primeira questão, primeira resposta, a Light já foi dada como causadora. Então, eu acho que precisa ser bem avaliada a resposta dessa empresa. Ela tem sete meses de funcionamento. A Light já teve reuniões, inclusive em Pinheiral, montou um grupo de WhatsApp, fez todas as manutenções, todo o atendimento. Eu acredito que estejam ainda, por esse tempo, conhecendo a rede. Mas a Light está toda à disposição, para dar todo e qualquer esclarecimento, como a gente vem dando, todo o suporte no grupo de WhatsApp. Esse foi o objetivo da reunião de colocar a concessionária e as operadoras de energia. Para que, no momento, a concessionária acusa que o problema é da operadora de energia, nós estamos ouvindo a Light, que no local, no município de Pinheiral, é responsável, e diz que não tem problema nenhum. Então, assim, torna a dizer, a população não pode ficar no meio desse fogo cruzado, um jogando a culpa para o outro. Nós precisamos de ter uma solução. E é isso que a comissão, inclusive, quero apresentar aqui a vocês, o nobre deputado Renato, que faz parte da comissão, chegou agora. Obrigado, Renato, pela presença. Nós precisamos de resolver essa questão. Teremos uma audiência pública ampla, dia 12 de abril, às 10 horas, aqui na Lerje, e precisamos de ter uma solução. A população está na presente. Para isso, nós, antes da audiência pública, estamos dialogando, buscando entendimento, para que possamos chegar na audiência pública, já com as pendências resolvidas. E, pelo que estou vendo aqui, com a Rio+, até então, a gente não está conseguindo chegar em um diálogo até agora entre a Light e a concessionária Rio+. Mas, antes disso, eu quero passar e fazer uma pergunta à Genersa, que está aqui. Como é que está essa situação? A Genersa olha, em detrimento dos moradores de Pinheiral, a situação da instalação do esgoto. Torna a dizer, o trabalhador é trabalhadora, que realizou seu sonho em ter a casa própria, e, nesse momento, até então, não consegue instalar o esgoto. A Genersa, por favor, com a palavra. Bom dia, deputado Jaria, bom dia, deputado Alucinha, deputado, desculpa, eu não consigo, Renato, eu estou ruim ainda, prefeito, prefeita aqui presente, bom dia a todos. Deputado, eu vou responder a essa questão, vendo pelo lado técnico, infelizmente, mas a agência não pode ver de uma outra maneira. A questão lá em Pinheiral, relacionada a essa questão do esgoto, já dito aqui pelo representante da empresa, o município não dispõe de rede, não dispõe de tratamento. Então, a única alternativa, nesse caso, é direcionar o esgoto para a rede de águas pluviais. Isso é proibido, na verdade, por lei. Então, a concessionária, quando se nega a jogar isso na rede, é porque é proibido, é um crime ambiental. Então, a agência também não compactua com isso. A gente não vai autorizar que a concessionária faça a ligação e jogue para dentro da rede de águas pluviais, e esse esgoto também não tem um tratamento mais adiante, nem nada disso. Então, isso não pode acontecer. Não sem antes haver um tratamento, pelo menos um tratamento primário, que é o que determina a legislação, a regra. Então, esse assunto foi levado à agência. Isso foi avaliado pela Câmara Técnica. Isso foi avaliado pela Procuradoria Geral da agência reguladora. E a alternativa para esse caso específico de Pinheiral é permitir, uma vez feito o tratamento primário na própria residência, que seria fósse-filtro. Aí sim, após esse tratamento primário, isso ser despejado na galeria de águas pluviais, sem problema. Agora, sem fazer esse tratamento primário, despejar na galeria de águas pluviais, com consentimento da agência reguladora, não vai haver, porque é proibido. Então, partindo para essa solução, de primeiro tratamento primário, depois do despejo na galeria de águas pluviais, existente já do município, tem que haver um termo a ser assinado entre o município e a concessionária. Também trabalhamos em cima desse termo, fizemos uma proposta, foi encaminhada para o município, e aí essa coisa está tramitando para poder ter uma solução, mas a solução seria nesse sentido. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, qualquer coisa eu volto para explicar. Isso não vai onerar para o contribuinte, além dele pagar a sua taxa de R$ 2.174,00, para fazer esse procedimento, ele não vai ter que ter um custo? É, na verdade ele teria o custo de fazer a fóssil filtro, é o custo que ele teria que ter também para poder atender. A Genesa, aproveitando, está com o microfone em mãos, quais as medidas regulatórias que a Genesa vai adotar para controlar, monitorar as atividades que serão realizadas pela concessionária para impedir o retrocesso da prestação dos serviços? Então, deputado, o contrato de concessão tem diversas formas de a gente prever, de a gente se precaver com relação a essa questão. Os próprios indicadores são uma dessas formas. Fora tudo isso, o contrato também prevê uma série de atividades, uma série de obrigações que as concessionárias têm que cumprir, que a agência, evidentemente, acompanha todas essas obrigações. Recentemente, tivemos a contratação do certificador independente e do verificador independente, que é um contrato que a agência fez com o terceiro. Quem venceu esse procedimento licitatório foi a Fundação AFIP, a Fundação de Pesquisas Econômicas. A AFIP é que é responsável por esse contrato. Então, toda essa documentação, tudo isso, essa contratação é prevista no contrato de concessão. Então, toda e qualquer ação, tudo que é cumprido pela concessionária hoje é encaminhado para o certificador e para o verificador, para eles também nos trazerem aqui, fazer o acreditamento, eles fazerem aqui a confirmação daqueles dados todos que foram encaminhados pela concessionária. Então, eu acho que, hoje, a agência tem diversas formas para acompanhar os contratos de concessões assinadas, as obrigações previstas nos contratos assinados. Então, não só através de processos regulatórios na própria agência, mas também através de contratos firmados com o terceiro, no caso, o certificador e o verificador independente, que vai nos dar uma acreditação em todas as informações que são tramitadas e que são entregues para a agência reguladora. Não sei se eu me fiz... Em cima da fala da Genersa, anteriormente, sobre o Pinheiral, querendo cumprir a lei, faço uma pergunta. Todas as ligações realizadas no Estado estão interligadas com redes que possuem estação de tratamento de esgoto? Desculpa, essa pergunta está dirigida a mim ou ao pessoal da empresa? A Genersa. Ah, sim, desculpa. Então, por favor... Todas as ligações realizadas no Estado estão interligadas com redes que possuem estação de tratamento de esgoto? Não, nem todas. Não, nem todas, deputado. Evidente, não. Quer falar, presidente? Por favor. Bom, não, deputado. Queria fazer alguns complementos. Primeiro, com relação à Light, informar que, de forma alguma, a gente quer aqui colocar a culpa na Light. Na verdade, há registros de interrupções no fornecimento de energia, não por outro motivo a gente foi obrigado a instalar unidades geradoras de energia nas nossas unidades de tratamento. Existem esses registros, não é uma questão de querer acusar a Light de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente quer trabalhar em parceria com a Light. Com relação à Pinheiral, primeiro faz, é importante aqui dizer o seguinte, a questão da fossa e filtro está, inclusive, na lei orgânica do município. Isso é uma legislação para o Estado todo em que você não pode executar uma ligação de esgoto em qualquer rede coletora, seja só de esgoto, seja uma rede mista ou de águas pluviais, que não tenha tratamento final sem fazer um tratamento prévio. Isso está na lei. Com relação à solução para Pinheiral, existe uma proposta de solução transitória que nós apresentamos à Genersa e à Prefeitura. Isso está em curso ao Estado também. E existe também, desde o primeiro dia, o trabalho da concessionária na manutenção das redes que existem no município de Pinheiral, sejam elas redes de esgoto convencionais, de acordo com as normas técnicas, ou outras redes que, por lá, nós encontramos que não se caracterizam como redes de esgoto, mas que recebem esgoto, e até algumas redes de águas pluviais. Nós mantemos permanentemente lá equipes e equipamentos fazendo a manutenção do sistema de esgoto e não cobramos tarifa de esgoto de nenhum morador de Pinheiral. Isso é importante ficar claro. Nossa intenção aqui não é, de forma nenhuma, onerar o morador de qualquer município cobrar por um serviço que não é prestado. E lá nós temos prestado um serviço de manutenção, não estamos cobrando por isso. E, de novo, com relação aos R$ 2 mil para ligação de esgoto, é um valor contratual, é o mesmo valor que existe na tabela da SEDAI, onde ela opera ainda os municípios dela. Então, isso não tem nenhuma relação com a entrada da Rio Mais Saneamento. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, como foi falado pela nossa colega da LAD também, é que a gente está operando há pouco mais de sete meses. Nós encontramos sistemas precários, o que já era esperado, nós sabíamos o que estávamos assumindo, fomos conhecendo mais durante a operação assistida, e isso demanda há um tempo, há muito por fazer, não só na recuperação daquilo que existe, mas nos investimentos daquilo que a gente vai ampliar, mas encontramos das diversas unidades que nós assumimos, equipamentos ultrapassados, falta de equipamento reserva, unidades precisando de reparos imediatos, a implantação de geradores, investimos mais de R$ 70 milhões até aqui, foram quase R$ 10 milhões por mês investidos na recuperação daquilo que encontramos em algumas melhorias. Há muito o que fazer, muito o que fazer, sabemos que tem muito o que melhorar, mas a gente está aqui há sete meses operando e estamos com os nossos planos de investimento apresentados, também na Genesa, conforme solicitado no contrato, e era importante eu fazer esse primeiro, esse complemento aqui da manifestação anterior. Senhor presidente, qual o prazo que a população de Pinheiral, digo aquele trabalhador e trabalhadora, que realizou o sonho de ter a casa própria, está aguardando para instalar o esgoto, o que vocês podem dar de prazo para eles poderem realizar o sonho, completizar o sonho e entrar para dentro da sua casa? Conforme dito, nós apresentamos uma solução, uma proposta de solução transitória, essa solução está proposta na Genesa, está tramitando em processo dentro da Genesa, depende aí de um entendimento entre o Estado, a Genesa, o município, nós apresentamos essa proposta, está em análise lá. E, a partir disso, também os nossos investimentos que virão adiante. Mas essa solução transitória, nós entendemos que já resolveria esse primeiro problema. Depende só da finalização, da tramitação dessa proposta que nós apresentamos na Genesa. Eu vou passar para a terceira pergunta e vou abrir para os novos deputados. Terceira pergunta. De acordo com o contrato de concessão, poderão ser utilizadas soluções individuais para condições específicas. Isso possibilitará a utilização da ligação de esgotos em redes mistas na ausência de rede separador absoluto? Essa pergunta. Essas soluções são utilizadas ou aceitas pelo contrato sempre que, tecnicamente, não puder ser aplicada a solução convencional. Entendo que está dentro, inclusive, da nossa proposta a utilização temporária dessas redes mistas, que são as que existem lá na cidade e que recebem esses esgotos atualmente, mas desde que, conforme a legislação, haja um tratamento prévio realizado na própria unidade que gera o esgoto que vai ser coletado. 50% do esgoto coletado no sul-fluminense infelizmente é jogado no Rio Paraíba e no São Tratado. E as prefeituras e a CEDAI estão no esgoto. Então, os moradores acabam tendo o serviço atendido. Torna a bater na teca de Penal, porque eu vivenciei, um senhorzinho trabalhou a vida inteira, se aposentou, teve, Carlos, o sonho realizado de construir sua casa e Renato e Lucinha e não pode morar porque não está nos esgotos. Então, assim, vamos nos colocar no lugar daquele senhor trabalhador que a vida toda dedicou ao seu trabalho, realizou o seu sonho. Quero chamar a atenção para uma reflexão aqui para que nós possamos encontrar, de fato, uma solução e não ficar de conversa para lá e para cá que está resolvendo, empurra para a prefeitura, a prefeitura empurra para a concessionária. Nós precisamos de resolver essa situação dos moradores que estão sendo prejudicados. É isso que eu peço a vocês. Vamos ver se até dia 12, o dia da audiência pública, junto com a população, com o povo, onde o povo vai ter vez de voz, que a gente possa levar uma solução à população. Me ajuda nisso, por favor, presidente. Eu conto com a tua ajuda, com a tua colaboração. Vou passar a palavra agora para a deputada Lucinha fazer as suas ponderações. Qual a palavra, deputada? Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de algumas pessoas que vieram distante lá da Zona Oeste porque já não aguentam mais. Então, está aqui um morador que é da Associação do Novo Canal lá de Santa Cruz, que está presente. Eu queria agradecer. Está a Helene Pacheco, que é representante da FETEC, que a FETEC é a escola técnica do Estado na Zona Oeste de Santa Cruz, que não tem água. e o cronograma de execução lá, pedagógico, está todo ele comprometido porque não tem água. E a responsabilidade é dar mais saneamento. O Jato está aqui representando, vem representando paciência e mais algumas pessoas que devem chegar. Até porque a reclamação é constante. Mas vou dar início. E as perguntas são de acordo com o que eu estudei o contrato durante dois dias. então não vou fazer pergunta de orelhada. A Genersa, na audiência passada, tomou muita pancada, também através do contrato. Nada que eu vou falar aqui foge ao contrato de concessão. Para não dizer que está solicitando a mais do que está previsto no contrato. Quando a empresa Mais Saneamento participou do leilão da CEDA e ganhou a concessão, ela o fez porque desejou. Ninguém obrigou a Mais Saneamento a participar do lote 5 que pega a Zona Oeste mais Itaguaí, Seropédico e Paracambia. Ninguém obrigou. A empresa participou do processo licitatório por assim desejar. Então, eu vou fazer algumas indicações e tem um vídeo que eu vou pedir para colocar que foi de ontem, que eu fui a campo ontem para colocar aqui hoje, na audiência de hoje, o que acontece na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas antes, eu vou fazer a leitura aqui rápido. Só para dar indício. Com o início da operação plena no dia 1º de agosto de 2022, a concessionária passou a atuar nos serviços de distribuição de água em 22 bairros da Zona Oeste da capital e na cidade de Itaguaí, Seropédico e Paracambia. A empresa também é responsável por coleta e tratamento de esgoto já no interior. A Rio Mais Saneamento é como se fosse a Rio Mais Saneamento com a Águas do Rio é tudo aglomerado só. É uma coisa só para não se pensar que são coisas distintas. É uma coisa só. Águas do Rio, Rio Mais Saneamento, é tudo e tudo é a mesma coisa. É o mesmo aglomerado. Não existe distinção. Até porque no contato você acaba ficando claro. Você pega o contrato de um pé, o contrato de outro, você vê a ligação entre as mesmas empresas, só que no aglomerado só. aí eu estava analisando que o valor do contato da P5, que pega, vamos lá, Santa Cruz, Tancredo Neves, Paciência, que pega Cosmo, que pega Inuaíba, que pega Benjamin do Monte, que pega Campo Grande, que pega Vasconcelos, que pega Santíssimo, que pega Senador Camarai, que pega Bangu. Só esse montante aí você dá mais de um milhão e meio de habitantes. Só nessa área, que é a linha férrea que pega Ramal Santa Cruz, tendo de Central do Brasil para Santa Cruz. Só ali já pega mais de um milhão e meio de pessoas. Aí vejam, quando a Maia Estaneamento participou do processo de concessão, presidente, ela participou de forma voluntária. Hoje eu recebi um documento da Defensoria Pública, dizendo que, aviso o conjunto, 12 de 22, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Janeiro, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, o diretor-geral da sede, o desembargador Luiz Noronho Dantas, o diretor da Aracívia, o desembargador Fernando Scholl de Lemos, comunicam aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Procuradores-Gerais do Estado, advogados e demais interessados, que na reunião da 10ª reunião do Grupo de Direito Civil, realizada dia 4 de abril de 9, em 9 de maio de 22. Foram aprovadas as seguintes, tudo isso aqui é para respaldar que a Mais Saneamento, ela não quer assumir a responsabilidade das ações que foram impetradas antes da concessionária. Ora, as pessoas entraram na justiça contra a CEDAI, porque não recebiam água, porque a água não chegava diariamente ao consumidor, então as pessoas entraram na justiça. e a Mais Saneamento nega aceitar a decisão judicial. E aqui vem dizendo que são obrigados a aceitar a decisão judicial, porque quando ganhou a concessão, ganhou com direito, com bônus e ônus. Ouça, quer o bônus, o ônus vocês não querem. Então aqui está bem claro que é uma decisão judicial que tem que ser cumprida. E essa comissão vai estar junto com o presidente do Tribunal de Justiça para discutir essa questão, porque independentemente do que a concessionária pensa ou acha, quando ela participou da licitação, ela participou do bônus e do ônus. Então eu recebi essa documentação aqui da Defensoria Pública, que não pode estar presente aqui hoje, mas que estará presente na próxima audiência, que nós iremos realizar em conjunto com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Aí vamos lá. Eu peguei aqui uma área que me incomoda muito, dentro do contrato, que o contrato, quando fala aqui, lá no início, da legislação aplicada, que fala da responsabilidade de sócio da concessionária, eu analisei esse contrato. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que é importante. A partir do início da operação assistida do sistema, a concessionária deve elaborar às suas expensas o inventário de bens reversíveis, no qual serão identificados e descritos detalhadamente todos os bens cuja guarda e operação serão transferidos à concessionária com descrição de sua funcionabilidade e do seu estado de conservação. A concessionária, a seu critério, dispensa, poderá contratar empresa especializada para realizar o inventário de bens reversíveis. O estado e a CEDAI deverão acompanhar a elaboração do inventário dos bens reversíveis, promovendo informações e crescimentos citados da concessionária. A agência reguladora deverá acompanhar a elaboração do inventário de bens reversíveis, devendo a concessionária encaminhar relatório com periodicidade mensal para a agência reguladora sobre o andamento do inventário de bens reversíveis. Aí eu pergunto ao representante da Genesa, isso está acontecendo desse inventário desses bens? Dentro do que está no contrato, sem churumelas, dentro do que está no contrato, diz bem claro que a Genesa tem que cobrar da concessionária a questão dos inventários irreversíveis. Sim. Perfeitamente. Eles entregaram relatórios mensais de acordo com o que está previsto no contrato e já entregaram o relatório final dos bens reversíveis ao poder concedente que é o responsável pela aprovação. Quem é o poder concedente responsável pela aprovação? No caso, a Casa Civil. A Casa Civil e a Genesa é responsável por encaminhar. Você tem o número do processo que você encaminhou a relação dos bens reversíveis? Porque se você é representante da Genesa tem que vir para cá com documentação de dados. Não, desculpa, deputado. Não entendeu? Não sou eu quem encaminho. Quem encaminha, quem dá entrada no processo é a concessionária. Então, vou perguntar à concessionária. A concessionária já encaminhou a Casa Civil podendo me dar o número do ofício de todos os bens relativos que são bens irreversíveis que depois vão ficar para a empresa? Não para a empresa concessionária, a empresa CEDAI do passado. Foi encaminhado na data prevista conforme já confirmado pela Genesa. Eu não tenho o número do ofício aqui, mas eu posso solicitar e rapidamente terei aqui, posso apresentar ainda durante a audiência. vamos solicitar porque está dentro do contrato e eu quero saber desses bens reversíveis, que são bens que são cedidos à concessionária e que depois da concessão do contrato de 35 anos tem que voltar porque é patrimônio público. Não é um bem da concessionária. Ela é uma concessão para explorar o serviço. Ponto. Agora, todos os bens reversíveis têm que retornar novamente, no caso, para o Estado. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Só um instantinho, só que eu vou... Aqui. As áreas irregulares e urbanizadas não urbanizadas. A concessionária, no caso, a Rio Mais Saneamento, será responsável pela prestação de serviço em toda a área da concessão, incluindo-se as áreas de favelas e aglomerados e subnormais. Correto? Correto. Só afirma isso. A realização de investimento nas áreas irregulares não urbanizadas deve observar o desdisposto do anexo 6, do caderno de encargo da concessão. De acordo com o contrato durante o período dos cinco primeiros anos do contrato vigente, a Rio Mais Saneamento tem que elaborar e executar os programas nessas áreas. Nós já estamos já no segundo ano. O primeiro ano, vamos dizer, que não se levou nada em conta, que no primeiro ano era assinatura de contrato, fazer levantamento de bens reversíveis, disso, aquilo, outro. Bom, estamos no segundo ano. Qual é a área informal, não urbanizada ou de favela que a Rio Mais Saneamento está executando obra? Bom, deputada, primeiro, a gente ainda está no nosso primeiro ano de operação, temos oito meses completados agora no dia primeiro. Nós, desde a operação assistida, nos reunimos com a Prefeitura, com a Rio Águas, para discutir, mesmo antes de assumir o sistema, as áreas irregulares em que a gente planejaria essas obras, porque são obras que necessitam ser feitas em conjunto com a Prefeitura para que haja um planejamento, para que a gente não caminhe para um lado, a Prefeitura para o outro. Algumas obras dessas já começaram, detalhe aqui, o nosso diretor de engenharia tem aqui, ele pode e vai listar aqui aonde nós já estamos executando essas obras, e o plano de cinco anos também foi apresentado em janeiro das obras, dos investimentos que faremos nas áreas irregulares. Eu vou passar o microfone para o diretor de engenharia. Eu gostaria que o meu assessor Valdeci passasse o vídeo de ontem. Depois eu vou desdobrar em todas as áreas da Zona Oeste que estão recebendo obras como é que estão as coisas funcionando. Desculpa pelo vocabulário, mas a população reclama demais. Eu sou senhora a vida de paciência, estamos aqui no Barre das Folhas, estou com um amigo aqui que é o fiscal da Prefeitura, temos aí que ver o andamento da obra, e aí é a denúncia que eu sempre faço. A Mais Saneamento não dou nem os tubos para colocar a rede de água aqui para a comunidade. Quem está puxando isso aqui é a própria Prefeitura, a empresa que ganhou a licitação para fazer a drenagem para a alimentação, está fazendo a rede de água que teria que fazer a Mais Saneamento e também já fez aqui a rede de água. Dá para perceber que o tubo está aqui. Então, todo esse trecho de obra aqui, vamos andando aqui, todo esse trecho de obra aqui dessa rua aqui, está sendo trabalhado pela empresa que guarda a licitação para fazer a drenagem para a alimentação e agora está incorporando a água e o esgoto. Então, eu, como deputada estadual, fico indignada porque se há Mais Saneamento depois vai cobrar do Moraguá o esgoto, por que ela não entra para fazer a parte dela? Depois ela vai cobrar, é fácil, vai cobrar com tudo pronto. Então, nós devemos, através dessa comissão, intimar essas empresas que estão executando obra nos diversos municípios do Rio de Janeiro para que a gente reembolsar as prefeituras, no caso aqui é a prefeitura do Rio de Janeiro, reembolsar a prefeitura o custo da rede de água, não só do material, como também da rede de esgoto, da água e do esgoto. Porque eles querem que estão ao tubo nem tubo no ar. Então, se a empresa não entra para poder fazer o serviço, a obra é parar. E eu já falei isso com o prefeito Eduardo Paes, que é uma tremenda sacanagem se a obra ser executada, dinheiro público fazendo aquilo que depois, a Mais Saneamento vai cobrar na nossa conta. Vai cobrar água e esgoto e ela não gastou um real aqui. Isso é dinheiro público. Então, por isso é uma denúncia que estão fazendo e no parlamento vamos tomar as nossas precauções. Vamos pontuar essa questão amanhã na audiência pública que vai ser muita porrada em cima da Mais Saneamento e da Zona Oeste. Bem, eu fiz questão de fazer esse vídeo ontem, poderia ter feito mais 15 ou 20. Eu sou nascida e criada na Zona Oeste. Antes da concessão, quem operava o sistema era a CEDAI. E a CEDAI, mal ou bem, ela atendia o abastecimento de água. Esgoto não, mas de água ela abastecia. E quando não abastecia o suficiente, tinha carro-pipa para tudo quanto era lugar. A partir do momento que foi feito o processo de concessão da privatização da cidade e eu votei contra, porque eu já sabia que isso iria acontecer, eu comecei a fazer o acompanhamento de todas as obras. Quando o senhor coloca, não, que nós tivemos uma reunião com a prefeitura, está aí, a prefeitura está rezando obra. Eu tenho ali o Beto do Novo Canaã, que a obra da prefeitura está parada porque a empresa se nega a colocar rede de água. Até concordo com a empresa. Se ela não foi contratada para botar rede de água, ela foi contratada para fazer drenagem de pavimentação, quem tem que botar rede de água, rede de esgoto, quem é? É a Mais Saneamento. Então, tem diversas áreas na Zona Oeste, de bares, irregulares, comunidades, que estão nesta mesma situação. A Mais Saneamento não gasta um real, a prefeitura gasta o dinheiro público, que também não é dela, o prefeito administra e faz a gestão dos recursos que nós pagamos de impostos, o investimento é feito pela empresa porque a empresa também tem um prazo para entregar a obra de drenagem para a alimentação, mas como é que ela vai entregar a obra se ela não consegue concluir porque tem que entrar rede de água e de esgoto? Aí é a responsabilidade da empresa. Então, eu queria ouvir, antes de passar, eu queria ouvir do senhor enquanto presidente da empresa, o senhor tem a me dizer em relação que o senhor assistiu agora, que eu posso fazer dezenas de vídeos em toda a região da Zona Oeste na mesma situação. Se a empresa não entrar colocando a rede de água e esgoto, a obra não anda. Agora, dentro do contrato diz que, nos casos, as prefeituras podem ser reembolsadas, deverão ser reembolsadas pelas obras não executadas. Eu quero ouvir como é que vai ser mensurado isso. Depois que está pronto é fácil, porque se não for reembolsar essas áreas todinhas que é onde a prefeitura, onde a prefeitura, no caso do Rio, está executando obra, então há mais saneamento que não tem que cobrar nada, não. Não tem que cobrar nem nada de água nem de esgoto que está colocando de água. É a empresa que está colocando a rede de esgoto que é a empresa que com a licitação para a denagem para a ambientação. Então eu queria saber do senhor, porque é muito discurso, mas na prática verifica-se uma outra realidade. E lembrando que o Alberto do Canaão, o pessoal lá não toma banho, porque não tem água e porque a rede de água lá ainda não foi implementada pela empresa, há mais saneamento. Aí a empresa, dizem que não vão colocar, quem tem que fazer, e aí começa o jogo de empurro e quem paga o pato quem é? É o morador. Então é muito fácil falar, vamos universalizar os serviços de água, a base de água e esgoto, quando na verdade na ponta verifica isso. Então eu queria ouvir do senhor. Então deputada, conforme dito, não houve uma reunião apenas, nós começamos reuniões inclusive antes de assumirmos o sistema com um grupo de trabalho que foi criado pela prefeitura, liderado pela Rio Águas, o Wanderson acho que é o líder desse grupo, então são várias reuniões, os nossos investimentos em áreas regulares têm que ser aprovados pela prefeitura e pelo Estado, nós temos a verba destinada para isso, não há falta de recurso para a execução das obras, talvez algumas obras, como a gente está há sete meses, algumas obras já tenham sido contratadas anteriormente à licitação ou mesmo à nossa assunção do sistema e essas obras já contemplavam nos seus contratos a rede de água também, é possível que seja isso e não posso afirmar? Não, no painel da prefeitura a obra de drenagem e pavimentação, não vem água e esgoto não, porque já tinha acontecido, já era, já objeto, a concessão da CEDAI, então a prefeitura não seria louca de colocar lá um painel, botar água, esgoto, drenagem e pavimentação, claro que não pode, se houver a concessão em agosto do ano passado, se ela licitou, ela não pode entrar com a obra de água e esgoto, isso é de responsabilidade da empresa. Bom, então, conforme eu disse, nós temos a verba destinada a investir, estamos lá para investir, já estamos investindo em algumas e dependendo da aprovação da prefeitura e do Estado, nós vamos fazer os investimentos nas obras que estiverem ocorrendo. Eu não consigo entender, se a obra já está sendo executada, como é que os senhores não têm conhecimento desses projetos? A obra já está em execução, a obra já está em execução, e tantas outras já estão em execução. Como é que o senhor diz que não tem conhecimento, se o projeto foi aprovado pela prefeitura? Não é o morador que está fazendo? Não é uma empresa terceirizada que está executando a obra sem licitação? Não, foi feita edital de licitação, teve licitação, teve audiência pública, teve tudo. O prefeito teve lá, disse que ia fazer a obra, e aí eu pergunto, o senhor está dizendo que você não tem conhecimento? Como eu não tenho conhecimento se o projeto é da própria Rio Águas? Que o projeto é da própria prefeitura? Como é que vocês não têm conhecimento? Então, deputada, eu vou fazer o seguinte, eu acho que é melhor, até para esclarecer melhor a senhora, eu vou passar para o nosso diretor de engenharia, porque ele tem a relação de todas essas obras que a gente já está interagindo com a prefeitura. É Jaime Aguiar, o nome dele. E as outras que não estão interagindo, as obras vão paralisar ou a empresa vai executar a obra? Eu vou ver aqui no contrato que diz aqui. Vai falando, meu jovem. Primeiramente, bom dia, deputada Lucinha, deputada Margari, deputada Renato, deputada Carla. Conforme o Leonardo falou, desde antes da gente assumir o saneamento lá da Zona Oeste, nós já viemos conversando com a prefeitura. Nós já identificamos e já negociamos com a prefeitura, nesse nosso planejamento, nós já identificamos 28 áreas, em que nós já estamos, algumas delas, tipo a senhora Maria Lourosa, a gente já forneceu material. Nós estamos, inclusive, aproveitando as próprias empresas que foram contratadas para a prefeitura, nós também estamos contratando essas empresas para que elas executem as redes de água e esgoto. Uma parte, qual o seu nome? Meu, Jaime Aguiar. Eu estava lá na comunidade do Novo Canaã, peguei a empresa que estava executando a obra para a prefeitura, eu falei, vem cá, vocês vão parar a obra porque não tem rede de água? E a representante da empresa falou assim, olha, o que o valor que a empresa mais saneamento ofereceu para que nós executássemos a obra, nós não queremos. Então, se vocês não aceitam o valor que a mais saneamento quer pagar, então não tem obra? Eu também tenho que saber de vocês, como é que fica essa correlação de força? Porque, senão, o preço que vocês querem oferecer é tão pequeno que a empresa que está lá não quer executar. Aí a obra vai parar de novo? Queria que o senhor respondesse sobre isso. Não, se a gente não vê entendimento entre o nosso grupo e a empresa que está executando, nós vamos executar, nós temos, inclusive, equipe própria para fazer isso, ou empresas que já estão contratadas, temos contrato próprio conosco. Vamos aproveitar lá, que aí já estão executando com a prefeitura. Então, anota, por favor, comunidade Novo Canaã, lá na área, lá da Estrada da Pedra, para que a mais saneamento se faça presente e comece a executar a rede de direção. Mas, eu não quero saber que a gente não seja para a gente não seja para a gente. Isso é um número desse efeito e, realmente, um dia. Bom, em Santa Cruz, nós temos Maria Olorosa, Barreira, Vala do Sangue, Nova Brasília, Três Pontes, Jardim Vitória, Nova Canaã. Temos... Só um instantinho. Três Pontes é urbanizado. Comunidade, Três Pontes é urbanizado. Fica no coração de paciência. Já é totalmente urbanizado. Lá passou a rede de coletores de esgoto. Lá tem rede de esgoto também. Mas, talvez, um pedaço que não esteja. Todas elas foram identificadas como obras da Prefeitura. Aproveitamos, inclusive, os projetos que a própria Prefeitura... Vamos lá. Três Pontes eu conheço muito bem. Tive lá ontem. Ok. Então, vamos lá. Tive lá ontem na comunidade Três Pontes. Lá tem água, esgoto, drenagem, pavimentação e, principalmente, lá tem uma rede de coletora. O que tem ao lado ali é a comunidade 2001, que está com obra também da Prefeitura, de drenagem e pavimentação. E lá eu já falei para o empreiteiro que está lá. Tem que fazer a rede separadora de esgoto, porque ali tem uma rede de coletora. Onde tem rede de coletora, é obrigado fazer rede separadora de esgoto. Não dá para fazer a tal da gambiarra, que está sendo feita hoje uma tal de umas gambiarras, que eu não consigo entender. É rede suplementar de esgoto, rede secundária de esgoto. Eu fico querendo entender o que é isso. Depois de uma concessão como essa, do valor que foi, contar uma história de rede secundária de esgoto, que eu não consigo entender. Mas, no caso, lá do Três Pontos só tem que invocar, lá tem tudo. Até a rede de coletora de esgoto, lá tem. Vamos lá. Campo Grande. Temos Bosque dos Cabrocos, Novo Tinguí, Vila Vitória, Jardim Nossa Senhora das Graças, prolongamento da Nossa Senhora da Nova Conquista. Vocês estão colocando obra lá, não? Vocês não estão botando assentando no tubo nenhum lá? Não, não. É porque depende do andamento da obra pela prefeitura, e a gente já fechou isso, nós vamos entrar em conjunto com eles. Eu não sei se todas já iniciaram. Estou botando aqui a relação de que foram acordadas já com eles. Agora eu vou fazer uma pergunta. do Comunidade 2001, do lado do Três Pontes, uma obra gigantesca, valor do volume total da obra, eu não sei, porque a comunidade é grande. Lá a empresa começou a obra, a obra já foi iniciada lá, quem está fazendo a obra lá é a empresa Litorânea, e quem está fazendo a rede de esgoto é a própria empresa Litorânea. Ela está fazendo a rede de esgotamento sanitário. Quem está fazendo é a própria empresa. Então, eu não consigo entender. qual é a mágica e por também a falta de fiscalização da Genersa, porque a Genersa tem que estar em campo para poder fiscalizar. A Genersa não é um órgão técnico que vai ficar só aguardando os projetos assinar ou não. Eu queria entender como é que funciona essa relação das obras que estão em execução. O representante pode rir mesmo. Vá lá depois, no 2001, e rir lá. Aproveita, rir também lá no Novo Guandu, que não tem água nenhuma. Rir também da desgraça do povo do Vale das Pomeiras. Vá lá e rir. Da doutora que rompeu em Santíssimo. Vá lá e rir também. Vá lá, Genersa, rir também. Porque o seu salário todo mês está depositado na sua conta porque você é funcionário público, como eu também sou. Só que eu presto conta à população que me elegeu. E mesmo aqueles que não me elegeram, no caso da Baixada Fluminense, eu luto por eles aqui. Então, eu continuo rindo. Eu fiz a pergunta ao presidente da Rio Mais. Eu quero saber de vocês. qual é o cronograma de execução de todas essas obras que a prefeitura está executando na área da P5? De drenagem e pavimentação. Qual é o cronograma de vocês entrarem? Ou não tem cronograma? Não tem o cronograma e a gente pode apresentar aí posteriormente. Posteriormente, não. Vocês vieram para a reunião hoje para tratar da P5. Esperava eu, deputada Lucinha, que a Maixaneamento trouxe essa relação de todos os bairros que elas vão entrar em conjunto com as empresas que ganharam a concessão para fazer obra de drenagem e pavimentação. É só isso. Eu não tenho o cronograma. Não tenho o cronograma. Aqui no contrato vem dizendo áreas irregulares e não urbanizadas. A concessionária será responsável pela prestação de serviços em toda a área da concessão, incluindo áreas de favelas e aglomerados subnormais, que são as comunidades do chame de regulares e clandestinos. Realização de investimentos nas áreas regulares e não urbanizadas e observar o disposto do caderno de encargo. O que se considera como área não urbanizada? Todas identificadas pelo Instituto de Urbanismo Pereira Passos por meio da Sabrem, sistema de assentamentos de baixa renda como área de favela, aglomerados, subnormais, classificado como não urbanizado parcialmente. Nas demais áreas de favela, aglomerados, subnormais, existentes nos municípios integrantes da área da concessão, os investimentos a serem realizados para a implementação e expansão da rede de fornecimento de água e coleta de esgoto, deverão observar o disposto do 13º contrato tal a ser disponibilizado para fins de atingimento de metas de universalização. Se falar tanto em metas de universalização, qual é o cronograma físico e financeiro de investimento em execução de obra na área da P5? Que pega de Santa Cruz até Bangu. Eu queria esse relatório. Porque está aqui no contrato, eu queria esse relatório. Ok. A gente se apresenta. Vocês não trouxeram? Não, não trouxe. Vocês vieram para a reunião sem trazer documentação nenhuma referente à área de abrangência da concessão de vocês? Não, o que a gente trouxe... Você colocou aí na Sra. das Graças, colocou uma pontinha. Isso é uma ponta do universo da Zona Oeste. Nós já fechamos nesse acordo 28 áreas. Claro que nós temos cerca de 200 áreas para investir, não é, deputado? E nesse primeiro a gente buscou somente aquelas que a Prefeitura estava atuando. A Prefeitura está atuando nesse barro ali agora, no outro lado também, no outro lado também. Vamos verificar o que aconteceu com essa localidade aí, porque realmente pode ter passado. Com antecedência no meio de 60 dias da execução das obras, a concessionária deverá submeter ao Estado, com cópia à agência reguladora, os projetos executivos e demais estudos para a sua ciência, podendo este requerer em um prazo no máximo de 60 dias, revisão do seu conteúdo ou de parcela deste quando verificar erro técnico ou desatendimento à disposição digital do contrato e seus anexos. Eu queria que o senhor me explicasse o que significa deverá submeter ao Estado, cópia e agência reguladora. Se é de responsabilidade de vocês. Vamos lá. Nós apresentamos todos os projetos, os orçamentos de todas essas áreas aqui identificadas em conjunto com a Prefeitura que foi aprovada. Essas áreas que você me situou aí agora? Não, tem outras tantas aqui. Tem Campo Grande, tem Cosmos. Não, você já citou Campo Grande, você falou da comunidade da Dinda? Sim, falei da Dinda, então, mas tem Santíssimo na Estrada da Posse, tem Senador Camará, Falange. Dentro do universo de investimento da Prefeitura de mais de 100 milhões de reais de obras de drenagem e pavimentação, o percentual que a Mais Saneamento está investindo é praticamente nada. Porque, a partir do momento que eu estou dizendo aquilo que eu apresentei aqui, que na comunidade lá, do Morro, da Comunidade das Flores, toda a parte da estrutura foi feita pela empresa que guarda licitação por parte da Prefeitura, quanto é que foi o investimento de vocês? Espera um pouquinho. Nenhum? Ou teve algum investimento que a gente não sabe? De repente, fantasioso. Nós já fizemos, além dessas áreas irregulares, lá a gente já fez a substituição de redes em Cosmos, substituição de redes em Realengo, em redes que estavam com dificuldade de abastecimento e essas obras já foram, inclusive, concluídas. Não, você está falando de Realengo, está falando de Bangu a Santa Cruz. O contato de concessão de vocês é de Bangu a Santa Cruz. Realengo já pega outra área. Espera um pouquinho. Espera. deputada. Eu passo, depois eu passo. Volto. Deputada. Sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. O plano de investimento que a gente apresentou, além do plano de investimento de áreas irregulares, nós apresentamos também o plano de investimento da concessionária para os próximos cinco anos, conforme também a obrigação contratual. E, nos próximos cinco anos, a empresa vai investir R$ 1,348,000,000,000. Na área da P5, nós temos R$ 255,000,000,000. E nós temos, em outros municípios, principalmente aqueles... Hoje eu não estou discutindo aqui os outros lotes da concessão da CEDAI, não. Eu estou discutindo a questão da área da P5, que é os bairros da Zona Oeste de Bangu, Arriba, Santa Cruz, mais Itaguaí, Seropédico e Paracambi. Eu não estou discutindo as outras áreas em que há mais saneamento, Águas do Rio, tudo a mesma coisa, ganharam em outros lotes. Estou discutindo esse lote específico. Qual é o valor destinado a esse lote? Perfeito. Então, é que o lote é um só. O nosso Bloco 3 é um lote só. Mas, especificamente, em Itaguaí, vão ser R$ 359,000,000,000. Em Paracambi, tem mais R$ 61,000,000,000. No Rio de Janeiro, conforme eu falei, R$ 255,000,000,000. Em Seropédica, R$ 259,000,000,000. Desse montante, quanto já tem projetado e sendo executado? O que está sendo executado? Ou só está no projeto? Nós apresentamos o plano, esse plano, ele vai ao Estado, vai à Genersa, para aprovação. Nós estamos com os projetos contratados. O que significa apresentar ao Estado e à Genersa? Porque eu estou em dúvida. Porque, de repente, é uma coisa desassociada da outra. A concessionária faz os projetos, depois, então, ela vai submeter à Genersa. Que aí, depois, a Genersa vai aprovar ou não? É uma coisa que não está associada uma coisa com a outra. São as questões que deveriam caminhar juntas. A Genersa teria que estar acompanhando a elaboração de todos os projetos de vocês. Exatamente, deputado. Com relação às áreas regulares, por exemplo, embora a gente tenha apresentado em janeiro o plano de investimentos e ainda esteja sob análise na Genersa, nós já iniciamos alguns investimentos. E, com relação também aos outros investimentos que nós relacionamos aqui, os projetos já estão contratados e sendo executados para início das obras. Algumas outras obras, nós já iniciamos. Então, assim, independentemente desse plano final ser aprovado ou não, a gente inicia as obras e comunica à Genersa antes de iniciar. Isso é importante que seja dito. Eu vou ter que passar para o nome do deputado, você me pediu, só que essa resposta não me satisfaz nada, porque se o projeto depois vai se passar para a Genersa para depois devolver para a concessionária, vai demorar mais não sei quanto tempo para iniciar a obra. Eu posso, desculpa, deputado, eu posso tentar complementar a resposta do... Pode complementar. ...presidente da empresa. O contrato de concessão, ele prevê que, no final de 180 dias do início da operação, eles apresentem à agência reguladora, um cronograma de investimentos e um plano de ação. Está certo? Então, esse prazo de 180 dias findou no final de janeiro. Eles cumpriram o prazo, entregaram na agência um cronograma de investimentos. A agência, por contrato, tem 30 dias para se manifestar. A agência se manifestou nos 30 dias. Foi favorável e mandou. Ou seja, durante ao mês de fevereiro. Esse processo é um processo de número 593 barra 2023. Não só esse processo, vou fazer um parêntese aqui, não só esse processo, deputado, como uma série de outros processos, atendendo a uma solicitação que foi feita pela presidência da comissão, antes de começar esse ciclo de reuniões. Foi feito um ofício à agência, solicitando uma série de informações, inclusive bens reversíveis, todas essas questões, número dos processos. A agência atendeu essa solicitação, respondeu o ofício à comissão. Então, todos esses elementos foram prestados, todas essas informações foram prestadas. Eu queria que você me respondesse quanto tempo demora, depois que a concessionária encaminha a Genesa, quanto tempo demora para devolver? Isso que você quer saber. Certo. Então, não preciso continuar explicando, a senhora quer saber só isso agora? Isso, só isso. Quanto tempo demora para responder? 90 dias é o que está previsto no contrato. 60 dias é o que está previsto. No contrato está previsto 30 dias para a agência se manifestar. A agência se manifestou nos 30 dias, foi encaminhada ao certificador independente. Agora, o certificador independente já fez uma solicitação de complemento de informações à concessionária e eles, dentro do prazo, responderam ontem essas solicitações. Responderam ontem as solicitações que vocês encaminharam à concessionária. Isso, eu estou dentro do contrato. Depois que a concessionária responde, eu quero saber o desdobramento disso. Foi ontem. Perfeito. Ontem aconteceu isso. Depois de amanhã, como é que fica? Uma vez atendido os questionamentos todos, o certificador independente, ele apresenta um relatório consubstanciado, é o que está previsto no contrato de concessão. a agência, diante do relatório, faz a aprovação do cronograma. Uma vez aprovado o cronograma, também previsto em contrato, a concessionária tem 90 dias para desenvolver o projeto executivo e o projeto executivo, então, de novo, é submetido à agência para aprovação e liberação para início da obra. Então, já entendi. Só vai ter a obra só no final do ano. Isso é previsto no contrato, deputado. Isso aí, a agência não pode fazer nada. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre o comitê técnico, que aí entra a responsável da Genécia. quando eu falo do comitê técnico, aí entra a Genécia. Agora, a nobre deputada, eu te desculpa, tá, filho? Obrigado, deputada Lucinha. Vou passar agora a palavra para a deputada Carla Machado para poder fazer o seu questionamento. Por favor. Bom, quero cumprimentar todos e todas presentes aqui na reunião, saudar minha querida prefeita, a amiga Carla Caput, que representa São João da Barra aqui nesse plenário. Cumprimentar e parabenizar a iniciativa do deputado Jari por essa audiência e tantas outras que já fez e que fará. As colocações da deputada de Lucinha foram de muita importância. Meu companheiro, deputado Fabiano Orr, Renato Machado, mas porque você também representa Fabiano Horta, nosso querido prefeito. Dizer que eu agradeço muito, Jari, pela oportunidade de estar aqui, do seu convite. Dizer que a gente fica muito triste quando a gente vê que a água, a energia, bens nos dados por Deus, eles não chegam à ponta a quem precisa na maneira devida. A gente não é contra os empresários de forma alguma, mas que todos pudessem ter a consciência a consciência de seres humanos. Porque a falta de água, a falta de energia ocasiona problemas drásticos para as famílias, para as pessoas. Nos coloquemos num lugar delas onde não chega rapidamente a gente pense que a gente quer ter água para tomar um banho, quer ter água para tomar para beber, a gente ficar num lugar fedido por falta de esgoto. A deputada Lucinha fez uma colocação aí que eu acho que de fundamental importância. Quando participaram do leilão, todos sabiam e com certeza sabiam a situação que estariam pegando. Existem cronogramas e eu acho que papel aceita tudo. A papel aceita tudo. Agora, cada um tem sua responsabilidade nesse processo. Aí, uns colocam o problema da light, na nossa região é eneo, que picos de luz, e é o que mais acontece, não só para operacionalização de água, pobre coitado que tem lá seus aparelhinhos lá e que queimam todos pela falta de seriedade de resolução. E do papel? a empresa que hoje presta o serviço de abastecimento de água e esgoto, que não pode fazer o esgoto devidamente porque não tem o local da destinação final e que não vai ter. Mas por que que isso não foi previsto quando se estudou a situação dos municípios? a gente vê aí com a tecnologia tão avançada por que que se não se vê uma maneira de poder nesses momentos de falta de energia que isso é comum há tantos e tantos anos não se substitua adequadamente por que que não se pensa num transformador antes para que não falte enfim eu acho que antes de qualquer coisa teria que ter a questão humanitária e a questão do profissionalismo que quem paga a conta em todos os sentidos é a população eu fui prefeita do meu município o município de São João da Barra por 13 anos foi eleita prefeita há 4 anos e eu fui muito pressionada na ocasião para entregar a responsabilidade da água para o estado para a CEDAI muitas vezes eu fui até a CEDAI isso período de 2005 a 2012 eu ia a CEDAI e falava qual é o cronograma físico financeiro de investimentos em quanto tempo o que vai fazer eu preciso universalizar a água e se colocavam alguns investimentos até um valor razoável mas que não resolveria o problema do município e quando eu tocava na questão do esgoto falavam que não tinham condição de fazer eu digo mas vocês não são concessionárias de água e esgoto nós por exemplo eu moro bem na foz do Paraíba moro na praia de Atafona onde desemboca tudo quanto estrago se faz de São Paulo até o meu município em termos de poluição a doutora Marilene Marilene Ramos que foi que eu gosto até foi secretária de Estado de Meio Ambiente foi presidente do INEA hoje é diretora de sustentabilidade e relações institucionais do grupo Águas do Paraíba Águas do Brasil perdão a gente coloca doutora Marilene aqui a necessidade de que a classe empresarial e que a gente não é contra o lucro tenha também a responsabilidade com a saúde das pessoas não dá mais para a gente aguentar determinadas coisas que acontecem é um jogo de empurra aí é uma cláusula lá que coloca e a coisa não anda quando formos pensar São João da Barra eu não dei a concessão não dei a autorização e a prefeita de São João da Barra hoje está aqui porque ela está nesse processo de estudo porque é uma coisa de muita responsabilidade que trata da vida das pessoas da saúde das pessoas do bem-estar do cidadão seria fácil para mim lá atrás enquanto prefeita candidata à reeleição eu tive recursos para poder estar investindo no município fazendo obras de água que não resolvi o problema da população agora por exemplo né antes de eu ser candidata a deputada mas uma injeção de recursos dentro do município e os municípios todos precisando principalmente no período que foi do covid de queda de receita de royalties de petróleo mas eu acho que é uma área que a gente não troca nunca porque a gente tem responsabilidade com o nosso irmão com o próximo e em contrapartida eu sinto a dor dos prefeitos porque eu conheço a dor dos prefeitos a gente principalmente que é de interior não tem equipe técnica com capacidade para fazer projetos e nem recurso para pagar está pagando a FGV hoje quanto para um projeto prefeita um milhão e meio tem municípios que não tem isso nós não temos e a gente fala que não é só problema problema de São João da Barra é geral e é do país porque muitas vezes eu vi sobrar recurso da União por falta de bons projetos porque nós não temos técnicos tem muitas pessoas boas capacitadas mas são poucos os técnicos e os técnicos que tem muitas vezes eles os salários que os municípios as administrações municipais pagam são pequenos e que eles realmente eles e aí a gente conta com uma agência reguladora para que possa fazer com que o contrato tenha seu cumprimento e que a gente precisa realmente andar andar juntinho o que nós precisamos realmente é mais responsabilidade e mais amor porque nós todos somos irmãos essa coisa da justificativa colocar ali cronograma botar no papel um monte de coisa os contratos imensos que as prefeituras e aí eu sou solidária aos prefeitos não tem até mesmo conhecimento técnico e eu parabenizo o deputado Lucinha da senhora debruçar no contrato como deputada o deputado Jari que está fazendo esse esforço nessa comissão para que as pessoas tenham um produto de qualidade um produto que é dado por Deus que é tratado pelas empresas porque não vem de um produto seu fabricado porque a água não foi fabricada por nenhum de vocês como a energia não foi está certo e que não entrega o produto da forma que tem que ser entregue com qualidade aquele que mais precisa então vamos repensar isso vamos repensar isso porque eu acho que dá para todo mundo ganhar ganhar em termos financeiros e dá para para o ser humano ganhar em termos de bem-estar e saúde eu tenho certeza que a postura aqui do presidente dessa comissão não é e eu vejo com muita humildade ele pedindo a vocês não é estar aqui criando dificuldades para colher facilidades aqui é uma questão realmente de responsabilidade desses deputados que tem aí o bem comum como seu objetivo maior e a gente acredita no poder vocês também enquanto empresários enquanto agência reguladora enquanto concessionária de serviços públicos então vamos juntos vamos trabalhar conte conosco muito obrigada obrigado deputada Carla Machado antes de eu passar para o deputado Renato Marilene pediu para poder falar por favor está com a palavra obrigada deputado Jari cumprimentar aqui a deputada Lucinha Carla que prazer te reencontrar depois de tantos tempos que tivemos tanta coisa fazendo juntos você lá como prefeita deputado Renato Machado todos presentes bom dia e eu queria falar eu sou do conselho da Rio Mais Saneamento e sou do grupo Águas do Brasil que é a principal acionista da Rio Mais Saneamento mas eu estou vendo assim com enorme alegria esse debate aqui porque eu estive de 2005 a 2014 no governo do estado e trabalhando na área de meio ambiente a minha grande angústia era o saneamento é ver a lagoa a lagoa Rodrigo de Freitas com aqueles episódios de mortandade as lagoas da Barra completamente verdes de poluição ver a baía de Guanabara naquela situação e ver a baía de Sepetiba indo no mesmo rumo o Paraíba do Sul os problemas e a dificuldade porque a gente via que a empresa a CEDAI ela não conseguia avançar ela não conseguia fazer os investimentos ela e cada vez mais a gente via distante a questão da universalização tanto da água quanto do do esgoto e aí agora oito meses depois de assumirmos a operação todas essas cobranças todo mundo quer resultado eu acho que essa ansiedade nós compartilhamos nós também queremos resultado nós não queremos ter a população que nós temos que abastecer que nós temos que atender com esgoto eu não quero não queremos a população reclamando dizendo que o serviço não está sendo prestado mas infelizmente as coisas exigem tempo não dá para fazer sanar um déficit que o estado convive há 40 anos desde a década de 70 já vamos falar em 50 anos em oito meses não é possível é absolutamente impossível agora o que que eu posso prometer a vocês eu posso prometer a vocês que com este processo que foi feito que foi um processo que eu ajudei a começar quando fui para o BNDES em 2016 com a com a presidente Maria Silvia em que nós estartamos a questão de trabalhar as concessões de saneamento e que resultou nos quatro blocos aqui da CEDAI resultou nesse modelo que deixou a CEDAI produtora de água e um modelo totalmente inovador no Brasil e deixar com as concessões privadas a distribuição a coleta e o tratamento de esgoto eu vejo com muita alegria porque eu tenho certeza que o processo que aconteceu em outros municípios onde nós operamos a gente vai repetir aqui então vocês não está aqui um grupo que chegou ontem virou operador de saneamento ontem e que está aqui fazendo promessinha não colocando cronogramazinho aí e no papel e dizendo que não faz vai acontecer o que aconteceu em Niterói Niterói quando nós assumimos em 1998 nós comprávamos 1.800 litros por segundo de água da CEDAI para distribuir nós atendíamos 320 mil habitantes toda a região oceânica vivia de poço e caminhão-pipa em três anos três anos a água em Niterói estava universalizada e hoje 25 anos depois nós continuamos comprando 1.800 litros por segundo e nós abastecemos 520 mil habitantes 100% da população de Niterói tem água por quê? porque nós combatemos as perdas nós evitamos pressionar ainda mais o manancial lá de Munana Laranjal hoje Niterói tem mais de 90% de coleta tratamento de esgoto a praia de Caraí estava uneável a maior parte do ano mesmo estando na saída da praia de Guanabara então o que eu quero dizer é tudo isso nós temos toda essa ansiedade felizmente nós temos 350 milhões de reais deputada Lucinha para investir nas áreas irregulares com o acordo da prefeitura então essas obras que eventualmente não a senhora muito bem fazendo a sua fiscalização apontou olha nós temos que estar presente estaremos sim vamos buscar essas informações e trazer Marilene com todo o respeito quando você fala de Niterói eu fico feliz que Niterói é lindo Niterói é do outro lado da baía de Guanabara é lindo lá e Caraí é lindo o que é triste é você ver o morador lá de Santa Cruz de Guaratiba nova cidade que não tem uma gota d'água na torneira isso é que é triste agora Niterói é lindo lá o pessoal de Niterói tem uma renda per capita altíssima o pessoal tem nós já investimos um bilhão um bilhão de reais no esgoto da Zona Oeste do Rio de Janeiro já temos lá 56% de coleta e tratamento de esgoto mas foi um processo que começou em 2012 não foi em agosto de 2022 aquelas adutoras lá de Guaratiba que estão com aquelas travessias paradas as obras de travessia estão sendo feitas obras e investimentos em Vila Cosmos eu não vou discutir essa questão porque eu convivo com a realidade estou na realidade eu estou vendo aqui todo mundo que veio os poucos que vieram aqui com problema de água não são poucos não são muitos dizer da adutora a adutora quem colocou na Estrada da Pedra foi a CEDAI com o recurso da CEDAI não foi a mais saneamento toda a rede coletora de água lá toda a tubulação de adução de água na Estrada da Pedra quem colocou foi recurso do CEDAI não foi a mais saneamento não vou entrar nesse questão a dizer que gastou não sei quantos meses porque não gastou é só trazer as comunidades daqui que vai ver que não gastou gastou alguma coisa lá no Jardim Maravilha meu filho fala aí gastou a comunidade lá do Nova Cidade ganhou alguma coisa a tua comunidade lá em Berang ganhou alguma coisa Lucinha deixa ela só concluir aqui por favor Marilene conclui por favor concluindo então é isso eu só quero dizer que a quem está aqui é o grupo Águas do Brasil é o grupo que fez essa mudança de realidade em 18 em 15 cidades do estado do Rio de São Paulo e de Minas Gerais e que essa transformação nós também vamos fazer nos municípios do Bloco 3 e especialmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro obrigada deputado Renato Machado por favor uma palavra tá tá com o Renato depois a palavra por gentileza Jair tá tá bom como é na minha região eu não gastei tanto na Adiguar eu vou ser breve Lucinha tá bom meu amigo eu só porque saudar aqui o nosso presidente aí deputado minha amiga Carla Lucinha sempre calma saudar todos presentes aqui de todas as empresas de todas as instituições eu na verdade Lucinha queria pedir primeiro que a gente pudesse incluir já como eu faço parte hoje da comissão que a gente pudesse incluir também o Leste Fluminense nas discussões aqui que a nossa região lá também tem bastante problema quais são os municípios lá a gente tem falando de Maricá a gente tem a Igeia né a gente tem São Gonçalo Água dos Rios que é tudo aquele grupo só ali é um grupo só que pega aquela região toda metropolitana ali e a gente em Maricá por exemplo a gente tem problemas graves de água né então a gente deve ter 30% de água numa cidade que cresce e tem até hoje exatamente 3% de esgoto tratado quer dizer 3% de esgoto teoricamente tratado porque até pouco tempo estava sendo jogado em Natura na Lagoa então a gente tinha quase 100% lá a gente fez um serviço de concessão com a prefeitura o esgoto lá ficou pela parte do município e a água ficou com né eu digo que a merda ficou com a gente né mas porque a gente está lá o prefeito de Maricá está investindo bilhões de reais para que a gente tenha uma forma de salvar a população porque saneamento é questão de saúde né e a gente sabe que investir em saneamento é economizar na saúde então a gente tomou essa decisão cara para nós mas entendendo que era uma emergência se dependesse da SEDAI ou se dependesse de abrir mão para que passasse por esses pacotes licitatórios de concessão que foram feitos nós íamos ficar lá mais décadas sem sem saneamento e queria pedir também presidente eu como presidente da comissão de saneamento de assuntos municipais quero também estar junto dessas discussões porque eu falei da Leste Fluminense Lucinha que eu vou ter prazer de falar da Leste Fluminense que eu vou ter a propriedade de cada necessidade de cada anseio da população como a sua enciclopédia aí das regiões que você convive pra mim é um orgulho estar participando e ter você aqui presente nessa comissão passando claramente o dia a dia da população fazia muito isso em Maricá eu confrontava muito o dia a dia com vídeo com informações e eu percebo que muito nas suas cobranças na cobrança do Jari Jari ou Jari eu nunca sei se é Jari é Jari a gente está mais aqui questionando uma questão de planejamento que nos convença no tempo da executividade do serviço do que o não serviço prestado eu vi o meu amigo que o presidente que explicando realmente que só tem oito meses oito meses é pouco pra algumas coisas mas é muito pra outras coisas pra um relatório igual a Lucien tava cobrando aqui e a gente não ter a clareza de um relatório e não ter um prazo concreto da execução que as obras serão feitas pra nós é muito ruim porque ela você pode dizer eu consigo executar daqui a um ano vocês vão ter uma paz aqui de onze meses daqui pra gente porque vocês estão dando um prazo e a gente na outra reunião foi assim também a Janessa por sua vez exemplifica muito bem exemplificada mas também não conclui nada a gente não consegue entender da Janessa só que a que chegou o relatório respondeu no prazo aí chegou uma contra razão lá agora que vocês pediram algumas exigências que fossem cumpridas pela empresa e não se dá a resposta de quanto tempo vocês vão responder a empresa e de quanto tempo a empresa terá pra dar o prazo de executividade da obra então isso que fica muito confuso aqui pra nós e pros moradores que estão aqui os municípios que estão presentes porque como bem foi falado aqui Pinheiral que eu tenho até que conhecer melhor e me coloco à disposição pra conhecer e eu acho que a gente inclusive poderia marcar uma conversa junto lá nós com a Light e Rio Mais né saneamento pra que a gente possa lá confrontar junto porque um diz que não tem problema outro diz que tem vamos andar lá nós deputados com os dois e vamos confrontar os problemas pra saber onde que realmente tem o problema porque tem dois falando uma verdade alguém tá mentindo então assim a gente tem que confrontar e confrontando é assim que se faz então eu me proponho a estar lá com os novos deputados pra que a gente faça lá uma andança na região veja os serviços apresentados e porque o que a gente quer na verdade é que o município avance eu convivi minha infância toda Lucinha com esgoto na porta de casa e com água de chuva né e com um poço feito de uma lata de tinta na beira do canal pra poder sobreviver por uma grande parte da minha vida e a gente sabe o quanto isso é ruim pra todos os aspectos né você tomar um banho e o sabonete não fazer uma espuma o cabelo fica igual aquele cabelo de arame isso é uma realidade de milhares de pessoas no Rio de Janeiro até hoje é o rapaz que compra uma casa constrói com muito esforço e quer morar e não pode aí fica a discussão que precisa ter uma situação de tratamento isso a gente sabe também acho que isso também já era ciência antes do processo legislatório aí hoje se cria uma alternativa de um tratamento primário e aí não se cria não se traz pra nós aqui porque lá em Maricá por exemplo nós tivemos esse problema em algumas comunidades e o que que nós fizemos nós criamos uma empresa de saneamento municipal e essa empresa de saneamento sabendo da precariedade financeira que existe no país hoje e na população que recebia em média menos de um salário mínimo nós enquanto prefeitura estamos lá construindo o tratamento primário pra que se possa jogar nas redes pro viagem porque senão o camarada não tem como fazer porque ele não tem salário pra eles não ter renda e esses municípios não geram emprego e se o poder público não fizer a parte dele de chegar lá fazer um plano de remas então é isso que a gente queria que olha a gente sabe que precisa se instalar lá duas mil unidades de serviços primários mas como que você vai jogar nas costas do morador e ele vai fazer o que ele vai comprar comida ou ele vai colocar manilha ele vai preferir fazer a necessidade no mato porque ele vai dar comida pros filhos dele então é essa sensibilidade que a dona Carla tava explicando aqui aquela machata colocou bem claramente é esse tipo de sentimento que a gente não quer que falte entre o empresário eu também sou empresário eu sou empresário da questão civil também mas eu nunca perco a minha sensibilidade com o trabalhador que tá lá de dar ele dignidade de ver a ele as melhores condições de trabalho de renda então hoje fica aquela questão de se arrumar justificativo dentro da lei e a gente sabe que a lei né a lei que prende é a lei que solta a lei que condena é a lei que absolve então se a gente quiser usar a lei pra ganhar tempo de justificativa a gente ganha então eu fui presidente da SOMAR durante cinco homens em Maricá uma autarquia de serviço de obras eu executei e fui até elogiado pelo governador Claudio Castro nessa semana que ele teve em Maricá que ele perguntou como que a SOMAR faz pra construir tanta coisa em tão pouco tempo que só na minha gestão lá de quatro anos a gente construiu 2.600 obras no município de Maricá foram mais de quilômetros 500 quilômetros de asfalto foram dezenas de quadros escola por quê? porque tem vontade política foi dezenas de vezes que eu cheguei pro meu procurador lá ah não tem jurisprudência tu vai arrumar jurisprudência senão tu estaria demitido hoje aí daqui a pouco não pelo amor de Deus era o meu jeito não demitia ninguém mas pelo menos daqui a pouco não encontrei no TCE um argumento encontrei uma jurisprudência e as coisas andaram as coisas andaram porque tinha vontade política e vontade humana de que esse serviço se estabelecesse na vida das pessoas então eu sou muito imbuído desse compromisso com a população do Rio de Janeiro eu sou muito voluntarioso na minha ação do dia a dia de querer ver as coisas resolver me coloco à disposição pra ajudar aqui não tô querendo aqui acusar ninguém porque eu me coloco dos dois lados aqui mas o que a gente quer nas próximas audiências que a gente faça né quando a Lucinha perguntou um relatório ao Nobre ali ah não trouxe o relatório a gente precisa desse relatório até pra defender vocês até porque quando a gente for cobrado na rua qual o problema da gente da Lucinha que vive na ponta lá do Jari e da Carla é chegar na ponta a população cobrando a gente porque a gente foi lá pedir o voto a gente foi lá prometer que ia fiscalizar o governo a gente foi lá prometer que ia ajudar a melhorar a vida do povo e a gente que é cobrado no dia a dia então o que a gente precisa é ter um relatório mesmo que seja com prazo que talvez não seja o ideal pras pessoas mas que seja um prazo que eles possam se planejar pra poder realmente ter condições de organizar o futuro da vida de cada um e dizer não daqui a um ano eu tô me mudando daqui a seis meses eu tô me mudando ou infelizmente nós vamos mudar aí vamos fazer protestos vamos fazer qualquer outra natureza mas a gente precisa é que as empresas que aqui estão parem um pouco de argumentar tecnicamente porque a questão técnica às vezes eu era revoltado com meus engenheiros lá e saíram da faculdade começaram a trabalhar e eu como sou construtor de prática ah isso aqui não dá ah na discussão eu faço estudo pro metro pra ver a denar se é manilha de 60 manilha de janela falei meu irmão vamos pensar a cidade daqui a 20 anos coloca logo uma manilha de 2 metros aí que aí não tem problema se é 60 milímetros se é 80 milímetros coloca uma de 2 metros e vamos resolver que aí não tem discussão ah o ferro não sei o que não peraí vamos fazer um bota um ferro de meia logo então o que se é 5, 16, 1 quarto bota de 1,5 que depois se o cara quiser construir 10 andares em cima nós estamos preparando a cidade pra daqui a 20 anos e se resolve o problema então a gente conseguiu resolver muito o problema sim e eu acho que é isso que a gente quer um pouco de vocês essa compreensão que as coisas precisam realmente sair do papel e a gente precisa ter um cronograma das feituras de cada obra obrigado obrigado deputado Renato senhor presidente obedecendo um protocolo vou fazer mais duas perguntas pra vossa excelência para que possa nos responder Piraí tá a Rosal é o distrito de Piraí tá lá está instalando o esgoto você levantou a mão quer responder não nós temos em Piraí nós temos já uma estação a Rosal distrito de Piraí não a Rosal ainda não está instalando esgoto lá nós temos também tem certeza lá não está instalando esgoto tem certeza tem plantação não está instalando esgoto não tá certo tá bom então vamos lá em relação ao rompimento da tubulação da doutora na estrada do Lameirão na zona oeste na cidade do Rio de Janeiro o que ocasionou este rompimento quais as medidas adotadas para atender a população atingida e quais as ações que serão implementadas para evitar que ocorram novos rompimentos queria ouvir de vocês perfeito deputado bom é importante registrar que esse é o primeiro rompimento nessa adutora que ocorre com a Rio Mais Saneamento nem no período da operação assistida nem nesses oito meses que nós estamos operando havia ocorrido isso já há um histórico de três rompimentos anteriores na época da SEDAI o rompimento ele ocorreu no dia 25 né e com relação ao atendimento à população no mesmo dia nós montamos uma unidade de atendimento à população eu estive lá no local nós já fizemos até ontem é importante que se diga 108 acordos com os moradores para ressarcimento dos danos 108 acordos em andamento dos quais 90 entre pagos assinados e em assinatura o dia 25 foi no sábado na segunda-feira a gente já estava pagando ressarcimento a moradores ainda estamos no local atendendo os moradores finalizando esses acordos para que todos sejam ressarcidos todos estão sendo atendidos tem pessoal nosso da área médica lá da área social da área de assessoria e atendimento psicológico desde o primeiro dia nós não saímos de lá nem um dia sequer e só vamos sair quando tiver tudo resolvido com relação às causas do rompimento a nossa área técnica ainda está avaliando qual foi a causa do rompimento independentemente disso nós já estamos tomando medidas para mitigar possíveis eventos futuros entre eles eu posso citar aqui nós vamos fazer uma análise em todo o trecho da adutora do estado da adutora em termos de tensões ou de esforços que ela está sendo submetida isso com tecnologia de ponta nós já temos isso contratado imediatamente depois do acidente nós já procuramos uma empresa e estamos contratando isso além disso nós vamos instalar na própria elevatória na nova elevatória do Lameirão que é a que recebe a água dessa adutora que recebe a conexão dessa adutora vamos instalar inversores de frequência para melhorar melhorar a operação dessa elevatória que reflete consequentemente na operação da unidade também só na elevatória são investimentos acima de 3 milhões de reais que já estão autorizados ou seja independentemente de planos de investimentos futuros nós já viemos fazendo investimentos e vamos continuar a fazer investimentos em todas as situações que nós identificarmos como urgentes ou necessárias que sejam atendidas com antecedência até o final desse ano nós estaremos investindo ou teremos investido 200 milhões de reais ou seja daqueles 1 bilhão 358 milhões de reais 200 milhões de reais terão sido investidos até 31 de dezembro deste ano tá bom obrigado vou passar para a deputada Lucinha e depois volta que eu vou encerrar por favor deputada eu queria aproveitar a oportunidade já que a a Helene Pacheco está aqui se pudesse passar o microfone para ela que ela é diretora da FaiTec por favor porque as aulas estão comprometidas pela falta d'água Helene Pacheco e ao mesmo tempo dizer que o diretor do hospital Pedro II não pôde estar presente mas o hospital quase teve que ser desativado porque não tinha água na cisterna quando isso tem uns 15 dias atrás então o hospital foi abastecido com carro-pipa era 4 carro-pipa para um lado um para o outro e a maior parte das clínicas da família tudo sem água significa que a Zona Oeste falta água direto Helene Pacheco diretor da FaiTec Santa Cruz bom dia a todos bom dia a todos primeiramente agradecer a oportunidade e para avisar a casa por criar uma comissão tão importante para a população o que a gente vem passando realmente de fevereiro para cá é atípico nós já tivemos uma redução no abastecimento há alguns anos eu estou na unidade há oito anos e é a primeira vez que a gente fica num drama tão prolongado a nossa unidade ela atende por dia mais ou menos aproximadamente de mil a mil a cem alunos porque é uma unidade que é um campus ali são cursos profissionalizantes escola técnica com ensino técnico e o subsequente então a gente tem alunos que fazem o integral entram sete da manhã e saem às dezoito e tem os alunos que chegam às dezoito e saem 22h40 nesse atendimento a gente não pode ficar sem abastecimento d'água principalmente para uso dos banheiros mas ainda tem o implicador da comida então nós temos um refeitório que atende uma média de 800 alunos almoçando diariamente de segunda a sexta temos aulas aos sábados porém sem o almoço e que se a gente não tiver decisão nas primeiras horas da manhã de ter ou de não ter almoço não tem a continuidade das aulas e aí em fevereiro nós tivemos a necessidade de fazer a limpeza desse reservatório que isso é por lei necessário até porque é um ambiente que vai servir comida e o nosso reservatório é de 1 milhão e 800 mil litros d'água e se esse reservatório não for preenchido totalmente a gente tem um comprometimento dos dias seguintes e ali após o carnaval nós tivemos essa limpeza que a gente aproveita os feriados e posterior a isso nós não conseguimos até o dia de hoje chegar a metade dessa cisterna então no mês de fevereiro e o mês de março quase que completo nós tivemos dia a dia que tomar decisões se o aluno ia ter aula e se ele ia ter aula como almoço e a gente tem em média ali aproximadamente uns 300 funcionários servidores públicos 200 e poucos atendendo uma escola técnica e o restante no campus dando atendimento aos cursos e também às atividades esportivas é um campus que também contempla um parque aquático que tem quadro esportivo então a gente tem um centro de lutas nós temos uma área muito extensa onde os alunos passam o dia ali e ao ver essas colocações que a população está sem água eu também sou moradora de Campo Grande me preocupa porque esse aluno quando chega para fazer uma às vezes a única refeição completa e ele é impedido disso então nós tivemos várias suspensões e foi estratégica a gente hoje tem em média a gente tem um medidor que a gente criou para mensurar se a água está acabando na nossa externa e que desde após o carnaval para cá a gente não consegue chegar a um metro e isso é muito pouco porque a gente precisa de um resíduo até para a questão do incêndio a gente foi até alertado ela citou o Pedro II a gente achou que o problema era só nosso porque todos os protocolos abertos vale ressaltar que a gente encontrou uma dificuldade de saber que a Rio Mais era a empresa que cuidava da água porque nós não temos uma loja física e a gente só descobriu isso no decorrer a gente teve o primeiro dia sem abastecimento a gente entrou na preocupação e a gente fez o primeiro contato com uma central telefônica que tinha na conta de água a partir dali a gente foi instruído a abrir protocolo solicitando informações porque da falta de abastecimento e ali a gente encontrou o telefone da Rio Mais e a Rio Mais então disse que não havia na região esse nosso primeiro contato nenhuma falta de água que poderia investigar o problema e aí no dia seguinte ninguém deu nenhum relatório e aí nós não recebemos o técnico que havia dito que iria à unidade no dia seguinte abrimos um outro protocolo que já disse que a região estava com falta de abastecimento e que era para a gente dizer quantos carros pipas poderiam atender que eles iam levar quantos fossem necessários nós explicamos então que carro pipa não resolveria porque a nossa unidade tem uma caixa d'água de 400 mil litros que precisa ser bombeada para ela para ela distribuir para o campus então como chegar com carro pipa na caixa não teria como e como encher uma cisterna de 1 milhão e 800 mil litros com carro de 10 mil litros então nós não chegamos a nenhum denominador comum e aí nós abrimos protocolo vários dias da semana justamente para entender o que poderia ser feito porque a gente não tinha que recorrer então independente dos protocolos diários eu fui a uma loja física da Mais Ceneamento que fica num shopping no centro de Santa Cruz e ela me informa que ali não é o local para eu ir não existe loja física e que ali somente o esgoto e aí eu fiquei um pouco mais desesperada porque eu não tinha quem recorrer e aí nós começamos a suspender aulas por turnos para não prejudicar todos os turnos sendo que os subsequentes tem um calendário muito apertado noturno então nós começamos a favorecer o noturno e fomos alternando hoje a gente só tem esse abastecimento de um metro porque nós deixamos um dia sem aula onde a gente foi juntando um pouquinho no decorrer disso nós continuamos a nos comunicarmos e descobrimos que o Pedro II também estava com dificuldade essa questão do Pedro II você esteve lá Pedro II é o único hospital de Santa Cruz e que também não tem água e a situação lá está cada dia que passa mais caótica aí o gerente administrativo nos atendeu e relatou que estava sobrevivendo através de Carropipa e aí nós então vimos que a situação ficaria mais difícil e a gente começou a falar com um com o outro até que conseguimos um contato por WhatsApp de alguém que disse que iria um técnico o técnico compareceu e viu o que realmente entrava pouco em água e outros dias não vamos fazer manobras eu sei que de lá para cá nós já estamos em início de abril eu tenho recebido a presença de técnicos na semana anterior duas semanas atrás a gente recebeu alguns carros de pipa mas na verdade não fez diferença o que fez a diferença foi a gente suspender aulas eu vou pedir para o encerrar porque tem outras que eu vou tratar deixa o Jair falar que ele vai te responder eu quero agradecer a sua participação vou passar aqui para o presidente da Rio Mais presidente a expectativa da população e de todos com a concessão herdada é que o serviço possa ser prestado a contenda que atenda a população em alguns municípios estamos vendo que o serviço da SEDAI que era bom com as concessionárias piorou a qualidade de serviço então a gente não pode de forma alguma permitir que isso aconteça eu quero que o senhor responda por favor lá a Miriane que é a diretora lá do setor da FITEC que vem sofrendo muito com a falta de água está lá há oito anos isso não acontecia e agora após a concessão está acontecendo e de forma assim pela que eu estava falando ali uma constante então por favor que a gente possa analisar e tentar ajudar dentro do possível bom em primeiro lugar diretora eu queria aqui já dizer que como a gente está com os nossos técnicos presentes na escola na unidade a gente vai encontrar uma solução para a escola e vai ser apresentado a senhora essa solução o prazo da execução inclusive gostaria de pedir desculpas por qualquer transtorno que tenha causado principalmente nesses desencontros de atendimento que a senhora relatou nós não somos infalíveis quando a gente errar a gente vai assumir o erro e vai corrigir estamos aqui para corrigir os nossos erros também mas me comprometo aqui que saindo daqui inclusive farei uma reunião com o meu pessoal técnico para entender exatamente o caso da escola e já partirmos para uma solução definitiva entendendo inclusive porque que anteriormente isso não acontecia e agora está acontecendo com certeza há um motivo para isso e a gente vai encontrar esse motivo e vai solucionar eu agradeço quer falar Lucinda não conclui não só queria agradecer a Eliane você ter vindo aqui professora porque contando ninguém acredita né imagina quantas crianças quantos adolescentes ali principalmente os adolescentes foram para cá com a barriga vazia porque a única alimentação que tem às vezes é o almoço que é fornecido pela FaiTec e são mais 1.300 alunos e quando não tem água significa que não tem comida se não tem comida aquele adolescente aquele jovem vai ficar sem se alimentar além do mais vai ficar sem saber porque as aulas estão sendo suspensas dentro da FaiTec e a população está reclamando direto como se a diretora lá da FaiTec fosse a responsável quem é responsável por esse processo por esse acontecimento é a mais saneamento porque antes há oito anos atrás há cinco anos atrás há quatro anos atrás não tinha esse problema foi a concessionária entrar e começar a surgir esse grave problema não só na FaiTec como no Hospital Pelo Segundo já chegou momento no Hospital Pelo Segundo no mês de fevereiro de uma parte dos pacientes terem que serem encaminhados para o Hospital Rocha Faria porque não tinha água na cisterna que comportasse o atendimento da população e é o único hospital que nós temos ali público é o Hospital Municipal Pelo Segundo tem uma vergonha para mim chegar aqui e dizer que é incompetência da própria concessionária porque se antes não acontecia por que acontece agora? Eu sou nascida e criada na Zona Oeste sou nascida e criada naquela região conheço todas as etárias conheço todos os bares que tem ali pode ser que tenha alguém que conheça tanto quanto eu mas mais do que eu não tenho porque eu tenho 62 anos minha vida toda de lá então é bom esclarecer que se hoje a população está pagando esse preço a responsabilidade é dar mais saneamento e para complementar a informação que eu preciso da Genersa porque tem um capítulo aqui no contrato deputado Jair eu sei que você está com pressa mas eu queria que você tivesse atenção que trata da regulação e fiscalização dos serviços e tem outro que diz verificador independente indicador verificador independente e indicador de desempenho que é a página 50 aí eu vou pegar a página 50 que trata da Genersa a concessionária se obriga nos termos das condições estipulantes nesse contrato a cumprir os indicadores desempenhos e metas de atendimento constante no anexo 3 indicador de desempenho e metas de atendimento que serão consideradas para fim de cálculo dos valores das tarifas efetivas conforme disposto nessa lei a incidência dos indicadores de desempenho sobre tarifa será anual a partir do coeficiente indicador de desempenho nos termos da causa de 28 os indicadores de desempenho e demais disposições constantes no anexo 3 indicadores de desempenho e metas de atendimento serão regulamentados aferidos pela agência reguladora com o apoio do verificador independente ao qual será contratado pela agência reguladora observada as condições previstas na tela e no anexo 5 das disposições de contratação de verificador e certificador independente pergunto a Genesa o que significa e para que serve os indicadores independentes que foram criados pela Genesa quem são essas pessoas quem as indicou que é o verificador independente queria que a Genesa respondesse que está no contrato verificador independente que foi contratado pela a Genesa isso é uma obrigação contratual previsto no anexo 5 do contrato e no edital que a agência tinha que se valer de um certificador independente e de um verificador independente os papéis eles são parecidos mas não são a mesma coisa o verificador independente é o que é responsável por acompanhar por fazer toda a parte relacionada aos indicadores de desempenho também previstos nos contratos mas quem são essas pessoas? então a agência reguladora contratou a fundação FIP que é uma fundação que o pessoal conhece mais que é a fundação que carro avalia aquela coisa de carro da valor da carro faz também o IPCA é uma fundação que é ligada à Universidade de São Paulo está certo? verificador independente quem são essas pessoas que estão trabalhando através da solicitação da Genesa quem são essas pessoas? deputado foi contratada a FIP e a FIP tem uma equipe é uma equipe da FIP sim e cadê os indicadores de metas? porque eu peguei aqui depois no anexo eu peguei o anexo aqui que diz quadro de indicadores de desempenho operacional peguei aqui e aqui não quer dizer nada esse é um modelo que eles tem que ser seguido mas vocês teriam que emitir a Genesa teria que emitir está certo? o relatório das metas que foram alcançadas deveria que emitir esse desempenho operacional onde estão? eles tem só 7 meses de operação deputado então assim os indicadores eles começam a valer mesmo ele precisa no mínimo 12 meses para a gente poder começar a fazer um acompanhamento então agora eles tem nos fornecido já durante esses 7 meses eles vem mensalmente nos fornecido o que está previsto aí por que que não entrega a esta comissão? porque esses indicadores aqui você está dizendo que isso aqui é meramente formal eles estão todos então por que que está no contrato? eles estão todos disponibilizados não, agora eu vou perguntar a Genesa por que está no contrato? se não tem nenhuma informação anexo do tempo de do início da operação por parte da da concessionária eu quero saber porque fica muito fácil chegar e colocar dentro do contrato do contrato assinado um documento que não tem validade nenhuma cadê os indicadores? onde estão? vocês têm que ter pedido mais um ano já foi feita a assinatura do contrato de concessão já foi já foi anunciado por vocês da Genesa que existe esse indicador independente quem são essas pessoas? aí uma fundação tá bom qual é o relatório da fundação mensal? ou não tem relatório mensal? claro que tem então onde estão os relatórios? foram informados o número dos processos não o número dos processos não eu quero relatório é só entrar no processo e puxar o relatório é a coisa mais fácil de encaminhar para uma comissão que é para encher linguiça dá o número dos processos eu quero o relatório enxuto do que realmente foi feito por parte desse verificador independente a senhora solicitar porque a gente vai fornecer sem o menor problema a deputada Lucinha Robs concluiu sim sim acho que sim pessoal olha só quem quer falar? quem vai falar ali é o Beto do Novo Canan que fizeram manifestação fechado o estado da pedra que foi um transtorno polícia fala Beto eu queria fazer só uma pergunta por favor bom dia bom dia bom dia bom dia para todos eu queria fazer uma pergunta não sei o nome dela e não sei o nome dos responsáveis que estão aqui mas serve para todos se algum de vocês tem mãe se algum de vocês tem neto filhos pequenos porque a nossa necessidade lá no Canaã não vai depender como é que eu vou falar? que ela falou que está muito feliz pelo trabalho que está sendo feito na Zona Oeste mas Zona Oeste é onde? porque o Dinho do Barbante o Marquinhos da Três Ponte Jaxo da Urucânia Diego de Campo Grande a gente não toca essa felicidade que vocês tem não a nossa realidade é outra Zona Oeste não é Barra Zona Oeste para nós é Campinho é Banguariba é Santa Cruz Urucânia o Amigo da Pedra essa é a Zona Oeste para lá nossa realidade é outra é senhora com 60 anos carregando um galão de 20 litros tem aí meu amigo um galão vazio você da limpeza tem um galão aí pode pegar para mim por favor andando dois quilômetros para pegar só para concluir amigo por favor conclui por favor que nós estamos no encerramento aí eu queria saber de vocês traz o galão pode trazer o galão desce uma coisa é justa é justa é justa com as pessoas lá é ladeira a nossa realidade é ladeira senhoras de 60 65 carregando um galão desse aí eleve eleve conclui Beto conclui Beto carrega um quilômetro e meio esse galão nas costas então o nosso sofrimento lá está grande a gente precisa de atenção lá queria agradecer a nossa deputada Lucinha que está sempre brigando pela gente da Zona Oeste se não fosse ela a gente lá estava pior e agradecer a presença de todos que a gente está sofrendo e está sem água há muito tempo tá é relatório de vocês para a gente não adianta adianta a prática porque vai demorar mais quantos meses para fazer o projeto e a gente está sofrendo lá sem água vai para a rua vai para a ponta vai lá ver o nosso sofrimento não adianta ficar aqui e a nossa deputada Lucinha brigando mas vocês não estão vendo a realidade Zona Oeste não é Barra ah fui na Zona Oeste aonde Salvador Helens aquilo aí para a gente não é Zona Oeste não Zona Oeste é Cesário de Melo Estrada de Urcânia Estrada de Campinho Bagarça isso é a nossa Zona Oeste tá bom Beto obrigado a todos desculpa pela fala pessoal obrigado Beto olha só eu vou concluir a nossa reunião aqui reiterando o nosso convite da nossa audiência pública dia 12 10 horas da manhã onde ouvimos durante essas três reuniões Águas do Rio a Águas e hoje a Rio mais sentimos aqui agora o que tá sofrendo a população lá fora então nós precisamos até o dia da audiência pública conforme eu falei presidente que a gente possa trazer algo pra essa população que tanto sofre por exemplo torna a dizer Pinheiral trabalhador trabalhadora com muita luta conseguiu realizar o sonho que é ter sua casa própria com muita dignidade e não pode morar porque não tem esgoto ele é admissível vai lá paga a taxa e não tem o serviço prestado torna a dizer conforme eu falei no início quando a empresa ganhou e participou do processo ela sabia do ônus e do bônus que não podemos agora de forma alguma principalmente nós deputados que estamos representando a população ver isso acontecer e não nos manifestar em prol da população então dia 12 por favor ajude a população traga uma solução a falta de água a questão do esgoto e outras coisas mais o povo está necessitando e muito obrigado a todos pela presença vai falar Lucinha então vai esqueci de um detalhe que tem que ser colocado aqui no contrato é o seguinte quando as obras realizadas pelo estado ou município forem incorporadas ao sistema a agência reguladora deverá promover o equilíbrio do contrato considerando a necessidade de indenizar o ente público que realizou o investimento é isso a Genesa vai ser feita a indenização aos municípios que investirem na rede de água na rede de esgoto está no contrato está previsto como é que se faz essa comprovação porque eu estou preocupada só a deputada Marta Carla estou preocupada porque como é que vai mensurar o valor disso você está entendendo se já foi colocado no buraco todos os tubos da rede de água todos os tubos da rede de esgoto eu queria saber como é que a Genesa vai fazer para calcular esse valor para que a empresa venha ressarcir aos diversos municípios que estão executando a obra de água e esgoto como é que vai ser feito isso não, não é indenização não é o projeto todo de rede de água e esgoto então, respondendo a você agora já que existe essa possibilidade então, eu vou solicitar todas as prefeituras viu, Carla que todas as prefeituras façam o levantamento de quanto já gastaram no exercício desse ano de 23 esquece 22 porque no 22 eles estavam assinando o contrato estavam tomando o pé fazendo relatório uma piano e blá 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 e nada mas 23 já tem várias obras sendo executadas para que as prefeituras possam receber os recursos que foram investidos porque chega a ser um absurdo e uma outra coisa que você colocou da Genersa que não pode colocar o esgoto se não tiver uma destinação final de tratamento o que que é tratamento primário para você de esgoto que eu queria entender o que que é para a Genersa que é a agência reguladora de saneamento básico o que que é atendimento de estação primária o que que significa isso bota o microfone que eu quero te ouvir para o fangileza porque já que na Zona Oeste só tem rede coletora algumas partes como é vai ficar as outras obras vai espetar onde o esgoto em geral acho que vai ter que entender nesse caso nesse caso o tratamento primário que eu me referi é fósseis filtro dentro da unidade aí eu vou fazer uma pergunta a você na Zona Oeste em determinadas áreas quando estão recebendo obras A informação que se deu, eu acho que tem um negócio muito complexo. Por quê? Porque estão fazendo a rede secundária de esgoto. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Rede secundária de esgoto. Nunca ouvi. Estão utilizando agora esse sistema. Rede secundária de esgoto. Coleta esgoto de três, quatro casas e coloca no PV. E mais na frente esse PV vai ser espetado numa galerinha com os pluviais. Você tem conhecimento disso? Não, desculpa. Não tenho até porque lá nesse caso da P5 é a zona oeste mais, não é a agência reguladora quem faz essa regulação. A agência reguladora, ela pega toda... Isso aí eu peguei orientação do jurista. A área da P5, que é mais saneamento, é toda a região da zona oeste. Independente se é água ou esgoto, a concessão é mais saneamento. Não tem questão de separar a água do esgoto, não. É tudo a mesma... A concessão está no contrato. É água e esgoto. Então não tem essa questão que você está colocando. Não existe essa questão. É água e esgoto. Quem vinha acompanhando a questão do esgoto até então, deputado, era a Rio Mais Saneamento. Sim, mas acabou a Rio Mais. Eu não tenho conhecimento. Só respondendo então a sua pergunta, não tenho conhecimento. Você, como representante da Zerença, não tem conhecimento? Não, nesse caso específico, não tem. Que a zona oeste mais, que a Mais Saneamento é a mesma coisa, você não tem conhecimento? Não, não, desculpa. Eu não tenho conhecimento desse fato específico que a senhora disse com relação ao esgoto nessa região. Por gentileza, é só para fazer um esclarecimento. De fato, a Zona Oeste Mais Saneamento é uma outra empresa, uma concessão municipal que tem 12 anos de trabalho. O órgão regulador dela é a Rio Águas, porque é uma concessão municipal. A Rio Mais Saneamento entrou no lugar da SEDAI, que permanecia fazendo, prestando serviço de distribuição de água. Então, são empresas separadas. No contrato que foi assinado da Rio Mais com o Estado, que é a concessão de água e esgoto. Sim, ela é... E diferenciando se é a Zona Oeste Mais ou se não é. É a questão global. É a água e esgoto. Não é só a questão da água. Eles querem confundir a população da Zona Oeste. Estou querendo confundir, não. Aqui não é a Mais Saneamento. Aqui, a Zona Oeste Mais não é a mesma coisa. Vocês assinaram o contrato de concessão de água e esgoto da área todinha da Zona Oeste. Deixa ele concluir, Lucinha. Deixa ele concluir, por favor. Eduardo, o microfone. Deputada, olha só. A Rio Mais Saneamento é uma empresa de água e esgoto. O contrato é de água e esgoto. Mas, especificamente na AP5, e isso está especificado no contrato, existe um contrato vigente de uma concessão municipal. Eu li o contrato todo e não tem. Ok? Ele fala que tem, você fala que não tem. Depois a gente vai... Nós vamos tomar conhecimento aqui. Na audiência pública, a gente vai botar esse assunto em pauta novamente. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Até mais. Valeu. O que eu não gosto, eu já iria admitir. Eu li o contrato todo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto